Olá pessoal, beleza? Hoje trago mais uma notícia relacionada ao WhatsApp. Você que utiliza o WhatsApp todos os dias e está cansado de ver o nome WhatsApp, ou na verdade já se acostumou, eu tenho uma notícia bombástica para você. Sim, como vocês leram pelo título da descrição, o WhatsApp vai mudar de nome. E por que vai mudar? Vou te explicar agora. Vocês sabem ou conhecem o Michael Zuckerberg? Provavelmente vocês já ouviram falar, é o criador do Facebook. Ele comprou o Instagram e também comprou o WhatsApp. Sim, comprou o WhatsApp. E ele quer fazer o que? Quer transformar o WhatsApp mais oficial do Facebook. E pensando nisso, ele falou desse jeito. Eu vou transformar o WhatsApp oficial para chegar mais perto do Facebook. Então provavelmente o WhatsApp que você tem no seu celular, daqui uns meses ou até o ano que vem, vai mudar para o WhatsApp do Facebook. Isso mesmo pessoal, bem bizarro esse nome, mas é a realidade. O WhatsApp do Facebook, Instagram do Facebook. Eu vou até te mostrar aqui pessoal, entrando na Play Store. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Entrando na Play Store, pesquisando Instagram. Vamos descer para baixo para te mostrar uma coisinha aqui. Pesquisar sobre o aplicativo do Instagram. E como vocês podem estar notando, Instagram do Facebook. Como vocês podem notar, o Instagram já está passando por essas modificações. E entrando no perfil do Instagram, vai ter também. Entrando nas configurações, logo abaixo vai ter Instagram do Facebook. Bem bizarro né pessoal. Realmente pessoal, o WhatsApp aí, junto com o Instagram, vai mudar de nome. Vai colocar, vai ficar aí Instagram do Facebook, WhatsApp do Facebook. Um nome bastante estranho, mas porque o criador Marcos Zuckerberg quer fazer isso. Para que o WhatsApp fique mais próximo do Facebook. Porque muitas pessoas não conhecem ou não sabem que o Instagram, junto com o WhatsApp, são aí da empresa do Facebook. Então pessoal, comente nos comentários o que você vai achar dessa mudança aí de nome do WhatsApp e do Instagram. Comente aí que eu quero saber, beleza? E uma última coisinha pessoal. Se você quer ganhar um gift card no valor de 30 reais para gastar como quiser, se inscreve em nosso segundo canal. Ative o sininho das notificações. E em qualquer vídeo do canal secundário lá, comente a palavra sorteio. Assim você estará participando, beleza? Quanto mais você comentar, mais chance terá de ganhar, beleza? E o sorteio vai ser realizado no final de agosto, beleza? Então é isso pessoal, fui!